E a revelação que eu queria começar, está nos versículos de 21 a 25. Nos versículos de 21 a 25, o Senhor diz que Ele, perdão, o Senhor diz nos versículos, estava lembrando do sermão da manhã, quase que eu prego o sermão da manhã de novo aqui. Nos versículos 17 a 19, melhor. Nos versículos 17 a 19, Jesus faz uma observação muito simples, mas que mexe com a gente, porque a gente fica pensando assim, Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é a encarnação do Deus vivo, será que Jesus precisa de alguma coisa? E de repente, a gente vai descobrir que Ele precisava de algumas coisas. E naquela celebração da Páscoa Judaica, a saída de Israel do Egito, e é isso que Jesus vai celebrar, a Páscoa Cristã, ela coincide na data com a Páscoa Judaica, porque aquilo era um ato profético, mas Jesus estava lá, celebrando a saída, a salvação do povo, e Ele disse para os seus discípulos, olha, vocês vão, numa determinada rua, vão falar com um homem que não aparece o nome dele, e vão dizer assim a Ele, o mestre precisa da sua casa, porque Ele quer usar a sua casa para fazer o jantar da Páscoa. E eu fiquei pensando, que coisa interessante, há momentos na grandeza de Deus, que Ele vem à nossa vida e diz, filho, eu preciso de uma coisa tua. E eu fiquei lembrando, mas esse será que foi o único fato? Não, eu me lembrei que na entrada triunfal de Jesus, uma semana antes, se você lembrar da história, a gente vai encontrar os discípulos também indo para um lugar, encontrando um burrinho que nunca tinha sido usado, então vamos pensar no contexto de hoje, aquele carro zero quilômetro ainda, com a fitinha que saiu da loja, que ninguém usou, e eles começam a desamarrar o burrinho, levar embora, e aí diz assim, ô moço, o que está acontecendo? Está pegando aí o meu burrinho zero quilômetro. E ele diz assim, o mestre precisa do seu burrinho. Interessante? É interessante que tem outro momento na história da Bíblia, em que a gente vai encontrar os discípulos de Jesus desesperados, e Jesus pergunta, o que é que vocês têm aí? Porque precisava de comida, e não tinha onde comprar comida, e uma multidão de cinco mil pessoas para se alimentar, e chega um garotinho com os pãezinhos e os peixinhos dele, e diz aqui, eu tenho os peixinhos e os pãezinhos, cinco pãezinhos e dois peixinhos, e o Senhor diz, me dá aqui, eu preciso dos teus pãezinhos e dos teus peixinhos. Eu acho interessante porque há um outro momento na Bíblia, em que aparece algo inusitado, Jesus está carregando a cruz, e ele não consegue carregar a cruz, e aparece um homem chamado Simão Cirineu, esse homem vai aparecer naquela história, como alguém que não queria carregar a cruz, que não entendia nada disso, mas ele aparece em seus filhos mais na frente, em outros lugares da Bíblia, como alguém muito importante na igreja, porque Jesus precisava de ajuda para carregar a cruz. E eu acho tremendo que, nesse memorial da ceia do Senhor, Jesus deixa essa marca, onde os seus discípulos vão procurar esse homem que não tem nome, que não aparece o nome dele na Bíblia, e vão dizer para ele, o Senhor precisa da sua casa, precisa do cenáculo, uma espécie de ático da sua casa, porque ali na sua casa, ele quer celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. Em muitas outras ocasiões, Jesus fez assim, e o que isso me ensina, é que não precisa ser alguém importante, para Jesus tocar o nosso coração e dizer, filho, tem algo que está contigo que eu preciso, tem algo que eu quero usar e que está nas suas mãos. A gente não precisa ser importante, a gente não precisa ser o mais capacitado, mas a gente precisa ser duas coisas, obediente e disponível. Se a gente não for obediente e disponível, o Senhor não pode usar para a glória dEle, o que está nas suas mãos. O interessante é que, se de um lado, Jesus precisava daquele cenáculo, você pode imaginar, o que aquele cenáculo virou, para a igreja de Jesus, depois daquele dia? E é interessante que a gente vai encontrar a igreja de Jesus reunida num cenáculo, a gente não sabe se é esse exatamente, mas eu quero crer que era esse, porque se tornou um ponto de referência. O Senhor esteve aqui e nos deu as últimas instruções, e nós que estamos esperando a vinda dEle, porque Ele ressuscitou e Ele falou que vai se encontrar conosco, eles foram para onde? Para o lugar do último encontro. E depois, na descida do Espírito Santo, diz que eles estavam reunidos, mais ou menos 120, num cenáculo. Às vezes nós não entendemos a bênção que é, quando o Espírito de Deus diz assim, filho, eu estou te chamando para participar comigo de algo tremendo, que talvez você não está entendendo agora a grandeza, nem a importância, mas eu preciso que você esteja disponível, e que você seja obediente, para que eu possa usar a tua vida. Eu fico pensando que hoje, quando a gente está falando em mil células aqui nessa igreja, a gente tem que pensar que, de alguma maneira, o Senhor está falando comigo, de alguma maneira, o Senhor está falando com você, filho, eu preciso da tua casa, porque lá na tua casa, na sala da tua casa, eu quero fazer algumas coisas tremendas, porque o tempo determinado pelo Pai, vai fazer parte da história da tua vida. Foi isso que Jesus disse para aquele homem, olha, eu preciso da tua casa, porque o meu tempo está, chegou, o Pai determinou, e lá alguma coisa tremenda vai acontecer, e você vai fazer parte desse propósito. E ele estava dizendo para aquele homem, olha, eu e os meus discípulos, vamos celebrar algo tremendo, uma celebração de amor nesse lugar, coisas tremendas serão reveladas, e eu mesmo, com os discípulos que tenho chamado e amado, vou estar ali naquele lugar, e a gente vai comemorar a salvação de Deus. Quando eu olho para essas verdades, eu descubro que hoje também o Senhor está a dizer, que Ele precisa da nossa casa. Ali Ele quer reunir a sua família para viver algo tremendo da sua graça. Há algo, queridos, que a gente precisa ressuscitar, e por isso Jesus precisa da sua casa. A gente fica pensando assim, hoje nós vivemos uma realidade um tanto quanto diferente, um grande despertamento de Deus tem acontecido no meio da sociedade. E a gente fez aqui uma pesquisa e descobriu que 70% dos membros dessa igreja são primeira geração de crentes. Se converteram, os seus pais não eram convertidos, se converteram. E é interessante que desses 70%, uma grande quantidade são jovens, adolescentes e crianças, que estão trabalhando na conversão dos pais. e eu quero dizer para esses jovens, adolescentes, para essas crianças, mas quero dizer também para os pais que estão aqui, Jesus precisa da sua casa, Ele quer fazer coisas tremendas na sua casa. E sabe o que Ele precisa? Ele precisa de um pouquinho do seu tempo em família. E há algo que a gente tem que reaprender, que fez parte da história das famílias, é o altar da família, é o tempo de oração em casa, é quando a gente compartilha com os nossos queridos as nossas histórias e oramos. A gente chamava isso de culto doméstico. É quando na presença de Deus a gente reunia a família para orar, não só para orar pelo alimento, rapidinho, mas a gente compartilhar o que está no teu coração, o que está acontecendo com você, quais são as suas lutas. A gente meditava num texto da palavra de Deus, a gente cantava um hino, cantava uma canção cristã, adorava a Deus e um falava com o outro, e um orava pelo outro. Queridos, as nossas casas precisam de Jesus, mas Jesus também precisa da nossa casa para que as gerações futuras conheçam a fé. E alguns de nós precisamos desse tempo de oração para que as gerações que ainda não conhecem o poder da oração possam experimentá-la. É tão tremendo isso porque em muitos momentos quando Jesus entra na nossa casa e faz parte dessa dinâmica e a gente começa a orar com os nossos queridos, os milagres de Deus começam a acontecer e o temor do Senhor fica no nosso coração e a gente começa a dizer opa, o que está acontecendo aqui? O Senhor está em nossa casa. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho muito interessante de uma senhora que começou a frequentar a igreja e essa senhora junto com a sua família participava antes disso de alguns tipos de cultos que a Bíblia chama demoníacos onde invocavam espíritos onde incorporavam demônios porque a Bíblia diz que não são espíritos são demônios. E aquela senhora começou a frequentar a igreja e a palavra de Deus começou a tocar o seu coração e um dia ela volta para a sua casa e percebe alguma coisa muito estranha. Ela entra dentro da sua casa e percebe um cheiro horrível dentro da sua casa e quando ela sobe no quarto da sua filha a sua filha está tendo convulsões que ela percebe que não são de saúde mas que são demônios que estão ali. E aquela senhora fica preocupada porque ela não conhece muito da Bíblia e ela não conhece nada a respeito de como lidar com isso mas ela lembrou que no culto que ela tinha acabado de sair tinha sido feito um desafio que convidassem Jesus a entrar na sua casa. E ela então se ajoelhou do lado da menina e começou a dizer Senhor Jesus entra na minha casa entra na minha casa porque eu não sei o que fazer entra na minha casa e eu me lembro do dia que ela deu esse testemunho aqui e ela disse assim e Jesus ouveu minha oração e libertou a minha filha naquela hora porque ele entrou na minha casa. Queridos a gente não pode imaginar a bênção que é quando Jesus diz pra gente filho eu preciso da tua casa porque quando ele entra na nossa casa há coisas tremendas de Deus que vão acontecer entre nós. Começa com o teu culto lá com os seus queridos se você não pode fazer porque eles quem sabe não queiram passa pelo quarto impõe as mãos e abençoa em nome de Jesus aqueles que você ama e pede Jesus entra na minha casa e abençoa sabe você não precisa ser o mais conhecido o mais poderoso o mais mas você precisa que Jesus entre na sua casa nós estamos numa grande campanha nós queremos até maio de 2016 ter mil células funcionando então em nome de Jesus eu quero dizer pra você Jesus precisa da sua casa porque ali na sua casa pode ser um farol de Deus pra essa cidade e aí você vai ampliar um pouquinho uma vez por semana você vai convidar os seus amigos pra estarem na sua casa pra tomar um chá com você pra comer uma bolacha mas pra ouvir a voz de Deus porque Jesus vai estar dentro da sua casa e sabe quando essas coisas começam a acontecer na primeira vez que a gente começa a fazer isso parece estranho parece difícil mas na medida que as pessoas sabem que Jesus está na nossa casa vai acontecer como Lázaro lembra que depois da sua ressurreição ele ofereceu um jantar pra Jesus e diz a Bíblia que algumas pessoas cabiam dentro da casa dele mas tinha muita gente na janela do lado de fora porque não queria perder a bênção de ver Jesus na casa de Lázaro queridos que privilégio quando o Espírito Santo de Deus passa pela nossa vida e diz eu preciso da tua casa então que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito e convidar Jesus pra entrar na nossa casa e até antes dele dizer que precisa dizer Senhor eu preciso que o Senhor entre na minha casa a segunda coisa que eu aprendo aqui que eu queria deixar com você essa noite dessa revelação tremenda está no versículo 29 e a Bíblia diz assim e eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com você um vinho novo no reino do meu Pai o memorial da ceia do Senhor é um convite a que renovemos a nossa fé cheia de esperança e que anseia e aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus 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 falou para eles assim olha eu nunca vou mais tomar uma refeição como essa e nem vou beber desse vinho com vocês outra vez até um dia especial quando eu vou tomar com vocês um vinho novo numa situação nova e ele estava falando de uma promessa que vai acontecer lá no futuro e que está escrita no livro do Apocalipse chamada Bodas do Cordeio a Bíblia diz que vai ter uma festa de casamento uma festa de casamento entre o Senhor Jesus e a sua noiva a igreja e essa festa vai acontecer num dia muito especial e essa festa ela vai acontecer em meio a cenas extraordinárias a palavra de Deus diz que uma das coisas que vai acontecer antes dessa festa é que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens e todo o olho verá do ocidente ao oriente ninguém ninguém vai deixar de ver eu não sei como é que vai ser isso eu já fiquei tentando pensar imaginar viu não consegui eu fiquei pensando como é que como é que vai ser não tenho ideia como é que pode alguém ver na China e ver aqui no Brasil tudo ao mesmo tempo mas algo de Deus tremendo vai acontecer e lá nas nuvens o Senhor vai estar aparecendo todo olho vai ver e diz a Bíblia que naquele instante todos os mortos ressuscitarão e estarão com ele nas nuvens com os corpos transformados cheios do brilho da glória de Deus e vão estar junto com o exército dos anjos nas nuvens com o Deus Todo-Poderoso o Senhor Jesus Todo-Poderoso e aí quando a gente estiver olhando aquilo e estiver assim ficando estupefato de tudo aquilo ele vai dar um brado vai dizer vem e quando ele falar vem todos aqueles que estão vivos e que são servos do Senhor Jesus serão arrebatados num piscar de olhos estarão subindo na presença dele e os seus corpos transformados a semelhança daqueles que ressuscitaram e que estão com ele nas nuvens e enquanto todo mundo está morrendo de medo porque não sabe o que está acontecendo porque não entende o que está acontecendo ele vai celebrar uma festa com a gente as bodas do cordeiro a festa de casamento e é interessante porque se a gente começa a conhecer a história de como era feito o casamento naquele tempo a gente vai ver muitas similaridades com isso porque o casamento naquele tempo era muito diferente do casamento hoje então ia o amigo do noivo para a casa da noiva o amigo do noivo preparava todas as coisas e vinha em cortejo o noivo pelas ruas cantando celebrando parava na porta da casa da noiva e convidava e o amigo do noivo vinha e trazia a noiva até a presença do noivo e o cortejo da festa da noiva se unia com a festa do noivo e eles continuavam indo para o lugar da casa do noivo onde a festa aconteceria queridos é parecido não é? fala a verdade e aí ele está dizendo naquele dia eu vou celebrar com vocês algo melhor porque essa festa é a festa da memória do Cristo que morreu e ressuscitou por nós mas aquela festa será a festa da vitória do Cristo que morreu ressuscitou subiu ao céu e voltou para buscar a sua igreja e aí o Senhor está dizendo para a gente assim cada vez que você celebrar esse memorial que a gente vai estar celebrando além de lembrar que Jesus precisa de algo que está com você que você vai oferecer porque cada vez que a gente oferece a bênção ele espera que a sua fé e a sua esperança sejam renovados sabendo que havia uma oração que toda vez que a igreja celebrava esse memorial eles faziam e essa oração envolvia uma palavra que aparece na bíblia Maranata vem Senhor Jesus nós estamos esperando nós somos a igreja que anseia pela tua vinda e aí o Senhor está dizendo filhos olha cada vez que vocês comerem e beberem desse memorial lembrem 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 que eu quero uma fé que transcenda todas essas coisas porque ainda que a presente a salvação esteja presente na nossa vida e comece agora aqui na terra no nosso coração nada do que nós já recebemos hoje de Deus se compara ao que ele preparou para nós para toda a eternidade sabe por que que é tão importante isso aqui é porque às vezes nós somos iludidos porque nós imaginamos que a salvação de Deus é só algo que ele pode interferir no dia a dia da nossa vida então salvação de Deus é uma cura salvação de Deus é um milagre salvação de Deus é uma comunhão gostosa e a gente fica esperando que todas as coisas maravilhosas de Deus aconteçam hoje e agora e a bíblia vai dizer para a gente que nem sempre todas as coisas maravilhosas de Deus vão acontecer hoje e agora que algumas vezes algumas dessas coisas maravilhosas de Deus vão acontecer e outras vezes ele vai dizer filho a minha graça te basta como ele disse para o apóstolo Paulo quando ele estava buscando uma cura e a gente fica pensando como é que um homem que ressuscita um morto pode receber de Deus essa palavra minha graça te basta e ter um problema de vista e aí o Senhor vai dizer para a gente olha mas lembra que a tua salvação transcende o tempo e se expande para toda a eternidade em coisas que você nem pode imaginar e quando eu estava meditando nisso porque é tão difícil às vezes a gente se desconectar das coisas que estão acontecendo das batalhas dos sofrimentos das lutas das respostas que a gente está buscando e a gente tem que esperar e a gente tem que lutar e aí me veio a mente a letra de um velho hino um hino do cantor cristão que diz assim da linda pátria estou muito longe triste eu estou e eu tenho de Jesus saudades quando será que vou passarinhos belas flores querem me encantar ovão terrestres esplendores não quero aqui ficar Jesus me deu fiel promessa ele vem me buscar meu coração está com pressa eu quero ao céu voar meus pecados são muito grandes e culpado eu sou mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria eu vou qual filho de seu lar saudoso eu quero ir qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir sua vinda ao mundo é certa quando eu não sei mas ele me achará alerta e para o céu irei sabe o que Jesus queria é que cada vez que celebrássemos esse memorial a gente entendesse que aqui nós só temos as primícias da salvação só uma gotinha só um sabor e que sabor gostoso mas ele está preparando um céu para mim ele está preparando uma mansão eterna para mim ele está preparando uma eternidade na comunhão com ele ele está a bíblia diz que ele o pai decidiram junto com o espírito santo dá a você e a mim o seu reino completo eu não consigo nem imaginar querido se você não consegue imaginar Jesus nas nuvens você consegue imaginar o céu do jeito que ele é eu leio lá o livro de apocalipse e eu começo a ter uns problemas com a minha imaginação porque é complicado demais por exemplo quando diz que a nova Jerusalém que desce do céu eu não sei como é que consegue mas tudo bem a nova Jerusalém que Deus está fazendo que preparou para a nossa eternidade a mansão de Deus vai descer do céu para nós tremendo nessas coisas todas que a gente está vendo vai descer também a nova Jerusalém e lá não precisa de sol não precisa de luz elétrica porque a glória de Deus vai iluminar a cidade eu não consigo entender e mais lá diz que existe uma abóboda de ouro transparente você já viu ouro transparente eu tentei imaginar o que é ouro transparente eu não consegui eu não sei algo dourado brilhante eu não sei mas sabe o que eu sei é porque Jesus morreu na cruz do calvário tudo isso preparado para mim e eu vou estar lá em nome de Jesus e então cada vez que a gente celebra essa ceia o Senhor o Senhor está dizendo para mim e para você filho não fica só focado no que passa porque vai passar muito rápido entenda que eu preparei uma eternidade para você e se a gente tem que oferecer a casa os pãezinhos ou uma lágrima ou uma batalha ou uma luta ou carregar um pedaço de tempo a cruz como Simão Serenil nada se compara diz o apóstolo Pedro a tudo quanto o Senhor preparou para nós e que Ele já prometeu o que vai nos dar e então cada vez que eu vou participar desse memorial eu estou lembrando isso aqui é para eu lembrar que eu já fui convidado para uma festa que não tem igual as bodas do cordeiro e eu vou estar lá com Ele porque o sangue de Jesus o Filho de Deus vivo me purifica de todo o pecado por fim eu queria terminar com aquilo que Jesus fez diz assim a Bíblia versículos 26 a 28 e quando estavam comendo Jesus pegou o pão e deu graças Jesus pegou o pão e deu graças a Deus depois partiu o pão e o deu a seus discípulos dizendo peguem e comam isto é o meu corpo e em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus e depois passou o cálice aos discípulos dizendo bebam todos vocês porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo por fim eu creio que Jesus nos revelou o valor da gratidão e talvez por isso esse memorial ele tenha o nome de eucaristia ação de graças e quando eu estava meditando nesse texto uma coisa que mexeu com o meu coração é que você já percebeu que quem agradece a Deus aqui a Jesus ele está celebrando o memorial da sua morte ele está se despedindo dos seus discípulos ele sabia o que ia acontecer algumas horas depois ele sabia da traição de Judas ele sabia dos guardas que iriam prender ele sabia que Pedro ia negá-lo ele sabia que iria levar alguns dos seus discípulos para vigiarem com ele lá no jardim do Getsemane e eles iriam dormir ele sabia que ele ia se transformar pecado por nós seria cravado na cruz ele sabia que ele desceria o Hades para tirar das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno ele sabia de tudo isso e estava dizendo isso aos seus discípulos celebrando esse memorial e ele agradece a Deus uau ele era o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por nós e ele agradece a Deus ele foi quem se esvaziou da sua glória para caber na forma humana mas ele agradece a Deus e sabe a gente ou fala da esvaziada glória e a gente se esquece que esse foi um ato eterno Jesus vai ter corpo por toda a eternidade o infinito se tornou finito por toda a eternidade não foi barato não saiu caro e ele agradece ao pai mas pelo que que ele estava dando graças eu creio que ele estava agradecendo a Deus o plano do amor salvador dele para com todos nós eu creio que Jesus estava agradecendo a Deus o privilégio de fazer parte desse plano salvador e de ser parte da nossa salvação e aí eu fiquei pensando na hora que eu estava estudando esse texto que vergonha Senhor me perdoa Senhor me perdoa porque eu não sei fazer uma coisa que está escrita na tua palavra e eu tenho que confiar confessar isso para você a Bíblia diz para a gente dar graças a Deus em todas as coisas a Bíblia diz em tudo dai graça mas eu tenho que confessar para você que eu não consigo dar graças a Deus sempre em todas as coisas tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que a gente olha e diz Senhor não pode ser eu não consigo dar graças eu tenho que confessar isso para você tem situações Senhor eu queria pular esse negócio aqui não estou conseguindo dar graças e de repente eu encontro Jesus o meu salvador pegando o pão e dizendo isto é o meu corpo que é partido por vós e antes dele entregar ele dá graças a Deus porque o seu corpo seria partido por nós e ele pega o cálice e diz isto é o meu sangue o sangue de uma nova aliança a garantia de que essa aliança vai ser cumprida e ele dá graças porque o sangue dele seria vertido na cruz do calvário e eu estava meditando nesse texto e eu fiquei pensando se Jesus pode agradecer por seu cordeiro de Deus e eu sabe o que eu creio é que esse memorial foi instituído para que nós pudéssemos nos lembrar do valor da ação de graças eu não sei o que você está vivendo mas você tem muita coisa para agradecer você pode começar porque Jesus já morreu por você na cruz do calvário você pode continuar agradecendo a Deus porque todos os dias nos dias bons e nos dias maus ele visita sua vida porque ele prometeu e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos se pode agradecer porque ele é o seu Deus se pode agradecer porque o amor dele se manifesta todas as manhãs na tua vida a bíblia diz que as misericórdias do senhor se renovam todos os dias na nossa vida então se você estiver no meio de uma luta de uma aflição de uma batalha e consegue entender que você está vivendo só as primícias da sua salvação que ele está preparando algo tremendo e maior para você e que ainda que a presença dele o poder dele as respostas dele não lhe foram negadas talvez simplesmente ele esteja dizendo espera então você tem muito para agradecer porque o senhor o senhor te ensina uma coisa que no meio dos louvores Deus habita você já experimentou reclamar 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 como é que a gente fica por dentro amargo agora você já experimentou dar graças no meio das batalhas eu sei que é muito estranho porque no começo parece tanta contradição dentro da nossa alma e a gente começa a dar graças por aquilo que a gente pode dar graças mas na medida que a gente vai mudando a nossa visão e o nosso coração a nossa alma se ilumina com a presença do todo poderoso e esse memorial ele foi instituído para lembrar para a gente que a gente tem muitas razões para agradecer a presença salvadora de Jesus na nossa vida e a desafiar-nos a em tudo dar graças e aí a gente vai poder recitar ou professar a fé como apóstolo Paulo já aprendi a estar bem em todas as circunstâncias da vida quando eu tenho muito quando eu tenho pouco quando eu tenho abundância ou quando passo fome porque posso todas as coisas naquele que me fortalece vamos dizer juntos posso todas as coisas naquele que me fortalece então agora eu vou convidá-lo a participar conosco desse memorial três coisas o senhor nos ensinou nessa noite é que Jesus passa por nós e diz eu preciso do burrinho dos pães da casa Jesus está passando por nós e quem sabe ele está dizendo filho quero entrar na tua casa posso? então se fosse você diria Jesus eu quero te convidar para entrar na minha casa e transforma isso em algo concreto como quando de que jeito todo dia senhor aleluia marca o horário celebra a presença de Jesus porque ele é ilustre vale a pena estar lá dentro com você mas não para aí à medida que você estiver caminhando na sua jornada lembra lembra que essa jornada é uma jornada de fé e esperança se você chegou aqui abatido quebrado arrebentado pela vida lembra você só está experimentando as primícias da sua salvação tem muito mais que o senhor vai fazer aqui e nada se compara com aquilo que ele está preparando para você para a eternidade e quando chegar o dia de partir e essa é uma coisa às vezes difícil de a gente lidar todo mundo aqui vai morrer fala para quem está pertinho de você você vai morrer se Jesus não voltar antes você vai morrer tem alguém que tem dúvida aqui que vai morrer não todo mundo sabe e à medida que o tempo vai passando eu tenho uma triste notícia para você a notícia está chegando perto mas não faz mal porque se Jesus é o meu senhor eu tenho a vida eterna foi isso que ele me prometeu você gosta da tua casa eu adoro a minha casa eu gosto é o lugar que eu melhor fico eu gosto da minha casa mas nada se compara com a casa que o senhor está preparando para mim na eternidade nada se compara então cada vez que eu vou celebrar esse memorial eu vou dizer Jesus obrigado obrigado porque eu vou viver essa vida essa vida com fé cheio de esperança porque eu sei em quem eu tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final e aí eu posso dizer senhor estou te aguardando tão ansioso como uma noiva aguarda o dia do seu casamento tão cheio de planos e ideias como quem espera um dia muito especial para si porque tu és a minha esperança e querido se o nosso coração estiver cheio disso então não vai ser difícil você dar graças mesmo nas coisas que você não entende mesmo naquelas que você queria passar ou pular todos nós queremos mas eu sei que o senhor vai estar comigo e então eu posso agradecer então nós vamos nos preparar para receber os elementos agora nós vamos cantar nós vamos adorar a Deus e foi interessante porque a ceia terminou com um hino e eles cantaram um hino diz a bíblia eu acho que Jesus não cantou um hino por forma ele cantou em adoração mesmo sabendo tudo o que ia acontecer porque ele e o pai eram um e havia plena plena certeza de todas as coisas então queria desafiar você hoje a começar a agradecer a Deus o que você é o que ele já fez na sua vida na sua história pelo momento que você está vivendo quem sabe difícil que você não sabe explicar mas ele está presente com você porque ele é teu salvador porque ele é teu senhor e a gente transforma esse memorial numa verdadeira eucaristia ação de graças de graça eucaristia